Então bora fazer um baile funk a céu aberto! O papai chegou, o, o papai chegou Humildade, disciplina, sem neurose, sem caô A festa vai começar agora, o papai chegou O papai chegou, o, o papai chegou O papai chegou, o, o papai chegou E vem descer até o chão, vem a DVD, hein? E aí? Vamos lá! Vamos para o alto, novinha, vamos para o alto, novinha Porque hoje tu tá preso, tu tá preso, tu tá preso Vai! Vamos para o alto, novinha, vamos para o alto, novinha Porque hoje tu tá preso, tu tá preso, tu tá preso E agora eu vou falar do seu direito O seu direito de sentar Tô direito de ficar Tô direito de sentar Tô direito de rebolar Vocês também têm direito de ficar caladinha Fica caladinha Fica caladinha Vai, vai, vai Deixa aí novinha, deixa aí novinha, deixa aí novinha, deixa aí novinha, 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 novinha Vai, vai, vai E aí Chaco, tá ligado hein? Vai Eu tô, eu tô rindo à toa e ela tá estressada Ontem, ontem meia-noite mandou embora de casa Então, então tá, vou botar minhas coisas no portão Vou pro cabaré, eu vou para a curtição Eu tá louco Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dormir lá em cima Na casa das prima, lá o schedule vão E as melhores, vocês? Na casa das prima, lá o schedule vão E as melhores meninas, verdadeiro cabaré É só curtição Na casa das prima, tem um esquino vão Verdadeiro cabaré, é só curtição Na casa das prima, tem um esquino vão Eu não quero te iludir, eu falo que tu gosta de escutar Na hora do amor eu falo até que vou casar Quer fi, quer fidelidade Arruma um cachorro Quer romance, compra um livro, ei Volta a morar com seus pais, mulher É só, é só, é só, é só, é só É só pentada violenta Pentada violenta Só, só essas fedequinha Treparam em vida É só pentada, é só pentada É só pentada violenta Na hora do amor o Thiago te arroxo Que isso, que isso? Que isso, nobia, 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 que isso? Pen家 tá quindado Ela tá quindado Ela tá que tá, tá doidinha pra tu Doidinha pra tu, doidinha pra tu Ela dá pra nós que não ser patrão Ela dá pra nós que não ser patrão Ela dá pra nós E eu quero ver agora Quem vai trair a namorado, namorado Seja o que for Que hoje ele vai cair Quem cantar bem alto comigo Vai ganhar o DVD da Galaxy E eu quero só ver se essa galera Tá sabendo mesmo Então vamo lá Eu vou pra ousadia Eu vou pra cachorra Do que, o que? Do que, do que? Pra minha namorada Eu tô cansado de caô De sufocação em casa Eu tô cansado de caô De sufocação em casa Eu tô cansado de caô Olha que eu vou pra ousadia Eu vou pra cachorra Do que, do que? Do que, do que? Do que, do que? Do que, do que? Da minha namorada Eu tô cansado de caô De sufocação em casa Eu tô cansado de caô De sufocação em casa Olha a mulher Não vai ter jeito Eu sou cachorrão E já que você tá Feitivo Vai com uma traição Se eu namoro Eu tô cansado de cabelo E a mulher Na porra Não ganha o dinheiro Ela que vai me bancar Tudo que a carteira Da minha namorada Não ganha o dinheiro Não ganha o dinheiro De sufocação em casa É hoje que eu sou Vem comigo assim, ó Eu vou pra ousadia Eu vou pra cachorra Do que, do que? Do que, do que, do que? Da minha namorada Eu tô cansado de caô De sufocação em casa Eu tô cansado de caô De sufocação em casa Valeu, galera!